História Real de Hollywood Tico e Teco, Defensores da Lei A série que definiu uma geração e transformou dois esquilos desconhecidos em estrelas internacionais Mas o sucesso levou o Tico e Teco a novas alturas Pra muitas outras temporadas de Defensores da Lei Era a vida dos sonhos, dançando Roger Rabbit com o Roger Rabbit E ninguém imaginou Fala em queijo! Que tudo poderia desmoronar Transformados pela vaidade Você tá diferente Aí, não é segredo que eu fiz a cirurgia computadorizada Consumidos pela tentação O meu amor por queijo tomou conta de mim, mas é que eu gosto tanto Quero mais Quero mais É possível que duas lendas vivas estejam destinadas a se reunir? Dá pra fazer um reboot Ninguém quer um reboot São os Defensores da Lei A gente precisa de um disfarce Pega a primeira coisa que achar O quê? Segura a fila! Defensores da Lei 2.0 Esse lugar é meio estranho Lembra daquele estilo de animação em que tudo parecia real, mas nada parecia certo? Quem são vocês? Tá falando com a gente? É claro Mas parece que você tá falando com a janela Na verdade, parece que eu tô olhando para vocês Tá bom Vejam como os meus olhos estão mirando em vocês Claro Na verdade, parece que eu tô reminding achas que mogelijkas não são mais baratos Arranian Ele nunca ha模c�� Acredito Acredito Fim E narcissim Estáродo T � Ai A Vater ias